Bem-vindo a Zé Doca, agora é a razão 9h43 Chegando agora em Zé Doca, aqui pela BR-316 Brasilina 5h25 Esse é o perímetro urbano de Zé Doca Eu olho os mototaxe de Zé Doca Eu olho os mototaxe de Zé Doca Eu olho os mototaxe de Zé Doca Nós rodamos 102km de Presidente Médici até aqui em Zé Doca Eu olho os mototaxe de Zé Doca Eu olho os mototaxe de Zé Doca Nossa rodovia 316 é federal, mas o prefeito Bem que podia pelo menos asfaltar, pelo menos aqui na frente da cidade Muito buraco Muito buraco Eu olho os mototaxe de Zé Doca E vou a 30 km de Zé Doca E vou a 30 km voltar E vou a 30 km de Zé Doca Deus abençoe-se Eu olho os mototaxe de Zé Doca Enquanto que a cada um petrono casa A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se encontra um local aqui com sombra pra dar uma parada Deve ser a feira aqui de Zé Doca Deve ser a feira aqui de Zé Doca A letreira aqui é grande, Zé Doca O Zé Doca Maranhão Tá legal essa pracinha aqui, falta só essas árvores crescidas aí, faz a sombra O Zé Doca Maranhão Parar aqui na frente desse pôr de combustível O Zé Doca Maranhão Quero ver se encontrava aqui uma sombra legal mas não tem Queria achar uma sombra Para na sombra dessa carreta E é isso aí pessoal, uma paradinha para descansar um pouco Encontramos essa sombra aqui do caminhão, da carreta, nesse posto aqui na cidade de Zé Doca Vai lá frente a BR-316, aqui é o quilômetro 200 Então arrastamos próximo a Santa Inês Esses postos de combustível que tem espacinho, é um ponto de apoio para os caminhoneiros Às vezes o carro vai estar com sono, parar e dormir Que no caso o carro não tem certeza, mas no caso daquela carreta lá, provavelmente o rapaz dormiu no volante Mas só quem sabe é ele que na hora lá do acontecido Então esse a gente vai demorar mais um pouquinho Só conferir aqui essa bateria da Gopro Vou coitar a palha aí pessoal Comer uma manguinha Ali atrás Para ver esses dois caminhos para ele está carregado E essa manga aqui, manga de fiapo Essa aqui é da boa Vamos lá pessoal, agora são 10h16 Tudo certo, já conferimos as baterias Chupei uma manga Tomei uma água Agora bora voltar para a estrada Essa é uma viagem que eu saí do Extremo norte do Brasil em Roraima Fui até o antigo extremo norte lá no Oiapoque No Amapá E agora estamos descendo aqui em sentido ao nordeste Estou fazendo essa viagem com a parceria aí do seu Do seu Osmar, canal Osmar no ar Saindo agora aqui de Zé Doca 10h17 E essa aqui é a BR 316 A rodovia Pedro Teixeira E esse é o primeiro jumento que eu estou vendo aqui São dois Primeiro jumento aqui no Maranhão Zé Doca Volte sempre Bem debaixo do portal vários buracos E até agora Vamos lá. Vamos lá. Bora lá, bora cortar aqui o estado do Maranhão na BR-316. Vamos lá. Essa cidade é Governador Newton Bello. 10h33 agora. Santinês e Bacabal. Passando pro Governador Newton Bello. As margens da BR-316. 10h33 da manhã. Estamos aí em novembro de 2022. Governador Newton Bello. Vamos lá. Vídeo de 2022. Vídeo de 2022. Vídeo de 2022. Vídeo de 2022. É isso aí, bora ET mágica e na 310z E aí os caras vêm um do lado do outro do outro Agora sai do meio E esses aí são os pés de coco babassu Lá pra trás tem muita O coco babassu aqui do Maranhão Agora já são 10h58 Passando por mais uma cidade aqui no Maranhão Esse aqui é o município de Bom Jardim Bom Jardim Bom Jardim Porto Brasil 2 A rodoviária está para a direita A gasolina aqui nesse posto é R$5,27 O diesel S10 R$6,90 E o diesel comum R$6,88 R$6,80 o diesel comum Bom jardim 11,5 Vamos pegar o almoço lá em Santa Inês A próxima cidade agora é Tirirical Depois Santa Inês Música 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 165 quilômetros De Presidente Médici Até aqui São Inês